O mundo a três acordes Ao meu redor ao sentir Nada a ver que pudesse ser errada Descobri que todos Buscam paz, porém vão Pois naquilo que procuram Não há solução Só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar O seu morrer, olha que linda O seu morrer, olha que linda Paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna E a vida eterna O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna E a vida eterna Vai gozar Vai gozar E a vida eterna E a vida eterna E a vida eterna